A Globo exibe o filme, Kings. Los Angeles em Chamas, no Domingo Maior, na madrugada deste domingo, 12, para segunda-feira, 13, às 0h20, horário de Brasília. Durante os protestos pela injustiça no julgamento de Rodinei King, um taxista negro violentamente espancado sem motivo por policiais. O caos tomou conta de Souti Central, uma região marginalizada de Los Angeles. E foi nesse momento que Oli, um dos poucos brancos, que ainda vive no local, precisou deixar de lado, sua vida reclusa para ajudar uma mãe a proteger um grupo de crianças da violência. Legenda por Sônia Ruberti